Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Que pra viver é preciso sonhar Quem nunca sonhou um dia Na certeza de encontrar um mundo de paz e alegria Pra gente se amar e se amar Não perca essa força Não deixe de acreditar Caminha com fé, não deixa cair Não deixa o seu sal apagar Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Que pra viver é preciso sonhar Não perca essa força Não deixe de acreditar Caminha com fé, não deixa cair Não deixa o seu sal apagar Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Vem cá Vem ver Vem ver O céu As flores Vem cá Vem cá Vem ver Vem cá Que pra viver é preciso sonhar E que nunca sonhou um dia